É informação exclusiva já nesse comecinho do Live CNN. Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, em 2018, continua representando um risco à sociedade. Essa avaliação está no laudo médico que foi feito por psiquiatras a pedido da Justiça para determinar se Adélio vai continuar ou não internado, cumprindo uma medida de segurança ou se pode retornar ao convívio social. Essa é uma apuração exclusiva do produtor Leonardo Ribeiro. A gente vai para Brasília agora, que quem vai detalhar para a gente é o Pedro Teixeira. Vale lembrar que para fazer esse laudo, teve que a sociedade, a Associação Brasileira de Psiquiatria, apontar psiquiatras para fazer esse laudo médico, porque ninguém se prontificou, nenhum profissional queria fazer esse laudo. E depois disso é que dois foram apresentados e aí então fizeram esse laudo médico que o Pedro vai detalhar agora para a gente. Exatamente, Dani. Bom dia novamente para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O laudo é produzido a partir de uma série de questionamentos que foram feitos ao próprio Adélio Bispo. E aí a conclusão dos psiquiatras que produziram este laudo é que o Adélio segue apresentando periculosidade e que segue com sinais de transtorno delirante paranoide. O que isso significa? Eu fui consultar alguns médicos psiquiatras para que eles pudessem me explicar. E o que eles dizem é que quando eles fazem avaliação de um paciente, eles apontam sinais, por exemplo, com algumas preocupações que o paciente vai indicando. Por exemplo, expectativa de que alguém possa atacá-lo, que alguém está montando uma emboscada e que há um complô complexo para prejudicá-lo. Esses são alguns dos sinais dos pacientes que apresentam este tipo de transtorno. O documento que a CNN teve acesso com exclusividade através do produtor Leonardo Ribeiro dará subsídios para que o juiz federal do caso possa definir se o Adélio seguirá cumprindo este período de isolamento na prisão lá na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ou se ele pode ser liberado para voltar ao convívio com a sociedade. Se o magistrado seguir o parecer produzido por estes médicos psiquiatras, Adélio pode permanecer recluso em tratamento por mais 12 meses. Por que por mais 12 meses? Porque, segundo a legislação, a justiça precisa produzir um novo laudo que embase todas essas circunstâncias depois de 12 meses para que eles possam fazer uma reavaliação do estado do paciente, do Adélio Bispo no caso, quais são as condições de saúde dele para, quem sabe, fazer uma nova reavaliação para que ele possa ser reincluído na sociedade ou para que ele permaneça em tratamento. A expectativa agora é justamente essa, para a definição da Justiça Federal com relação ao tratamento e as medidas que serão adotadas a partir de agora, se o Adélio Bispo vai permanecer recluso lá na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ou se ele vai ser reintegrado à sociedade. Essa é uma decisão da Justiça Federal, mas o que a gente já teve acesso, consultando tanto a defesa quanto a acusação, é que eles avaliam que o laudo produzido por estes médicos é um laudo razoável, com informações que são consistentes para que ele permaneça preso por mais 12 meses e aí passe por uma reavaliação. É importante ressaltar e relembrar, o Adélio Bispo está preso na Penitenciária Federal lá do Mato Grosso do Sul porque atacou o presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 com uma facada, isso aconteceu em juiz de fora durante a campanha. Depois disso, a Justiça Federal fez uma série de investigações, produziu este laudo apontando periculosidade da convivência do Adélio Bispo em sociedade, por isso ele permanece recluso e deve permanecer recluso, segundo o laudo produzido pelos médicos psiquiatras que fizeram esta avaliação por pelo menos mais 12 meses. Essa é uma decisão da Justiça Federal, mas como a gente diz, tanto defesa quanto acusação deste caso apontam que é uma decisão razoável. A gente vai seguir acompanhando, viu, Dani e Marcela? Valeu, Pedro. Está aí, então, informação exclusiva do produtor Leonardo Ribeiro que teve acesso a esse laudo que indica que Adélio ainda representa risco para a sociedade, Adélio, que deu a facada no presidente Bolsonaro na campanha em 2018. Vamos chamar Basília Rodrigues e também Gustavo Uribe. Topete está no jeito hoje, hein, Uribe? Houve um exagero na parte lá do laque. Eu lamento porque a camada de ozônio reclama, mas, enfim, a gente está plantando árvores para compensar a utilização do laque. Boa, gente. Vou começar pela Basília, pelas mulheres, Basília Rodrigues, porque essa decisão aí da Justiça... Bom, o laudo aponta que Adélio representa ainda o risco para a sociedade, a acusação e defesa ainda concordam com o fato dele continuar internado, o fato é que deve seguir por esse caminho mesmo e continua também aquela polêmica, né, aquela desconfiança do próprio presidente Bolsonaro no resultado que deu esse julgamento. Bom dia. Oi, tudo bem? Muito bom dia, Marcela Adjuto, Uribe, mais uma vez. Essa é uma história que marcou as eleições de 2018, nunca foi abandonada pelo governo de Jair Bolsonaro e agora, às vésperas das eleições, vez ou outra, é aquecida novamente. O presidente escolheu justamente, Juiz de Fora, o local onde se deu a facada em um de seus primeiros eventos de campanha em Minas Gerais para mostrar, apelar para o senso de comoção, de solidariedade das pessoas, especialmente o seu público mais cativo, mas para marcar a cena de ressurgimento, retorno de Bolsonaro ao local da facada. Fez, naquele momento, mesmo uma festa com carro de som, muitos apoiadores, lembrando o que ocorreu em 2018. A investigação já comprovou que Adélio Bispo agiu sozinho, chamado lobo solitário, como a gente ouviu muito ao longo destes anos todos, da investigação. No entanto, os bolsonaristas, os aliados do presidente, vez ou outra, voltam a essa história porque exigem novas investigações. O que a CNN Brasil está trazendo nessa apuração exclusiva do nosso produtor Leonardo Ribeiro? Um parecer que conclui que Adélio ainda é um risco para a sociedade. Este mesmo diagnóstico foi o que levou a constatação à justiça de que ele era inimputável, ou seja, é culpado pela facada que deu no presidente Jair Bolsonaro quando ele ainda era candidato em 2018. Mas devido às suas faculdades mentais, ele não poderia ser preso, mas sim levado a esse tipo de internação. Agora, passado um período já de três anos desta internação, veja, três anos desde que já ocorreu todo o desdobramento deste processo, os peritos fizeram novamente um diagnóstico psicológico, psiquiátrico em Adélio Bispo para saber se ele pode sair da prisão ou, enfim, desse estado de internação e até mesmo sofrer uma punição mais grave. Qual a conclusão de momento? Não, o mesmo diagnóstico se repetiu agora, então ele continua sendo um risco para a sociedade. É o que os peritos disseram e agora vê o que vai acontecer do ponto de vista jurídico com Adélio Bispo. Politicamente falando, é um personagem de 2018 que nunca foi abandonado pela campanha bolsonarista. E recentemente, inclusive, porque essa perícia vem com atraso, a realização desse laudo médico, teve dificuldade para determinação da data, teve dificuldade para encontrar psiquiatras que fizessem esse laudo médico em Adélio Bispo. Só veio depois de um auxílio da Associação Brasileira de Psiquiatria, que apresenta, portanto, dois profissionais que aí sim fizeram esse laudo médico. Só que isso, Uribe, foi inclusive explorado pela campanha de Jair Bolsonaro, porque assim que foi noticiado que esse laudo seria feito, e tinha 30 dias para que os técnicos apresentassem as conclusões, a campanha do presidente usou essa informação para dizer, olha, Adélio deve ser colocado em liberdade. Fato é que esse laudo é quem embasa uma decisão da justiça que decide se vai ou não colocá-lo em liberdade. Só que a grande tendência é que siga o que falam os técnicos, os psiquiatras, que ele siga internado, já que é inimputável. Ele não foi condenado pelo caso do presidente Jair Bolsonaro. Ele não pode por conta justamente da condição mental que ele tem que segue, como dizem os técnicos. Politicamente, Uribe, como que esse ponto, essa conclusão, deve ser explorada a partir de agora e quais os desdobramentos que a gente pode esperar? Daniel, deve novamente ser contestada pela campanha de Jair Bolsonaro, porque sempre houve essa avaliação de que não houve uma apuração adequada do caso. A campanha de Jair Bolsonaro sempre explora o PT e o PSOL de que Adélio Bispo teria um mandante, que ele só estaria agindo porque um partido político de oposição teria tentado um ataque ao presidente da República. Mas é interessante a gente perceber que essa investigação foi feita em governos que não são de esquerda. A apuração começou no governo Michel Temer. O então ministro da Segurança Pública, Raul Jugma, foi muito direto. Toda a investigação apontou que não havia mandante. Ele agiu como um lobo solitário, com problemas mentais. Inclusive, ele não só pretendia matar o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, mas também Michel Temer, que estava à frente do Palácio do Planalto. E depois foram feitas algumas perícias em investigações da Polícia Federal e apontaram que novamente ele falava nessa tentativa da morte das duas autoridades. inclusive foi aberta uma nova investigação da Polícia Federal na gestão de Jair Bolsonaro que concluiu também que ele era um lobo solitário, que não houve nenhuma ligação política. Então, o atestado agora mostrando que ele realmente continua com paranoias é de que realmente é uma questão mental, é uma questão de Adélio Bispo agindo sozinho e que ele não está pronto para o convívio com a sociedade. Mas, novamente, você tem a política do medo, que já foi adotada pelo PT em relação ao PSDB e que é adotada agora por Jair Bolsonaro contra o PT. A política do medo de que realmente haveria uma conspiração para assassinar Jair Bolsonaro. Mais ou menos na mesma linha conspiratória de petistas que falam que a facada não aconteceu ou que o PT que mandou matar Celso Daniel. Conspirações eleitorais que não tem pé algum na realidade. E ainda, né, depois de tanto tempo, essa questão, essa história ainda tem um apelo político para o presidente Jair Bolsonaro, um apelo positivo? Reforça ou coloca novamente na condição de vítima. Como candidato esfaqueado, ele foi uma vítima de alguém, como a investigação provou, não tem condições de viver em sociedade, é um perigo para a sociedade e o vitimou. Só que, passados esses quatro anos, é um personagem que o governo não esquece, muitas vezes justifica até o ritmo lento, a incapacidade de resolver problemas, acaba jogando na conta da facada. Então, o presidente, uma vez eleito, os primeiros meses ali, Uribe era setorista de Palácio do Planalto também, como eu, e lembra bem, nos primeiros meses de governo de Bolsonaro, em vários momentos ele teve que sair da presidência e se submeter a cirurgias. Até hoje, o presidente, por várias vezes, faz cirurgias, visitas a São Paulo, tem um médico pessoal. E aí, o que os governistas dizem? Como ele tem que depositar muito tempo, dedicar muito tempo para curar ou cuidar das consequências da facada, isso prejudica na condução da presidência da República. Esse é um dos argumentos que os seus auxiliares falam para tentar justificar alguns erros de gestão do presidente e também dizer que esta não é uma página virada. Ele sempre se manterá neste momento, no momento da facada. E agora, em 2022, a gente está novamente diante de uma acirrada disputa eleitoral em que o presidente quer se fazer vitorioso nestas urnas também, de outubro agora. Então, mais uma vez, Adélio Bispo é um personagem que será lembrado na campanha de Bolsonaro.